Agora, na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola? Embarque, desfrute, vem! Vem nessa aventura comigo! Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações antes do seu nascer. O Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é sabadão, dia 31 de outubro, dia da dona de casa da reforma protestante na Alemanha e Mundial da Poupança. Em 1517, Martinho Lutero publicou as 95 teses de sua reforma. E lembrando que faltam 61 dias para acabar o ano. Já está acabando, né, Brinquinho? Temos uma galera que faz aniversário. Nascia em 73, Dunga, ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira. Em 64, nascia Marco Van Basten, ex-jogador da Holanda. E em 79, nascia Samuel Sabrosa, ele que é atleta português. E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você aqui na rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. E na Federação Paulista de Futebol, tivemos uma coletiva com vários personagens falando sobre como eles irão gerir e qual vai ser o novo processo com relação à nova disputa do Campeonato Paulista, à sequência da próxima temporada. Vamos ouvir! A trabalhar essa nova administração, esse novo projeto para o futebol de São Paulo. E é isso que nós vamos apresentar aqui e é isso que nós pretendemos conduzir junto com os senhores nos próximos anos. Esta apresentação é muito importante que os senhores entendam e estará à disposição dos senhores em breve. Um e-mail para que os senhores opinem, para que os senhores deem sugestões, para que os senhores tirem dúvidas, porque não há aqui, não há como a gente fazer isso nesse momento. Então, é muito importante que os senhores tenham esse meio em mente e é muito importante que os senhores colaborem. Quando eu assumi a presidência em abril, nós começamos um pouco antes, eu já tinha convidado o Fernando Soleiro para fazer parte e eu agradeço muito a presença dele, é um companheiro que tem estado junto em todos os momentos com a gente e começamos a montar uma equipe de profissionais, cada um na sua área, cada um na sua expertise. E por aí chegou o Mauro, campeão do mundo, um parceiro importante nesse projeto da federação, o Bernardo, a doutora Minas. Chegando os profissionais de bar, o Daniel agora no marketing, eu estou muito feliz com a presença dessas pessoas e estou muito feliz com os senhores de clubes que já conheceram, já tiveram a oportunidade de interagir com esses novos profissionais, deram aval a esse projeto e a essa escolha dessa nova diretoria. E aí contratamos o Grupo Fischer e, em conjunto, começamos a criar um novo modelo de práticas e de nova gestão para o futebol. A ideia é dar uma cara nova para o futebol paulista. Nós vivemos um momento muito difícil. O futebol, como um todo, em descrédito e, além disso, o país passando por um momento também difícil, uma crise econômica sem precedentes. Se não houver uma união de todos nós, todos os segmentos, todos, sem nenhuma exceção, clubes, federação, atletas, comissões técnicas, dirigentes, se nós todos não entendermos que precisamos trabalhar juntos, unidos, para um futebol melhor, a dificuldade vai ser muito maior. E esse projeto, isso que vocês vão ver agora, é uma das formas que entendemos ser um braço para ajudar a gente a passar essa crise, para ajudar todos nós a chegarmos ao futebol melhor. São Paulo pode. E quando eu falo, falo todos nós. Nós podemos mais. E nós vamos fazer e, se Deus quiser, vamos ser exemplo. Volto a frisar, tudo que os senhores tiverem de dúvida, de opinião, de perguntas, anotem. Temos um e-mail disponível aos senhores. Aqui não conseguimos atender e nem responder a perguntas ou dúvidas, mas é muito importante a participação dos senhores. É muito importante a participação dos senhores. Fernando, vamos começar? Fernando vai apresentar aos senhores uma parte do que a gente pensa para todos nós. Obrigado. Bom, bom dia a todos. A federação, nesses seis meses que estamos aqui nessa nova gestão, já teve algumas mudanças e eu queria apresentá-las aos senhores. A gente tem uma nova gestão com novas pessoas que se juntaram às antigas, ao coronel Marinho, ao coronel Suíta. São pessoas que já estavam aqui, continuam com a gente, fazendo um excelente trabalho. Mas, como o Reinaldo disse, tivemos a chegada de novos diretores para profissionalizar mais a Federação Paulista. Também estamos mexendo um pouco internamente na casa. Estamos mudando os nossos sistemas de gestão, os sistemas não eram integrados, os departamentos, através dos sistemas, não se conversavam. Estamos em implantação de um novo sistema que entra em vigor a partir de 2016, com todos os sistemas internos integrados. Criamos também uma comissão independente para revisar o Estatuto da Federação Paulista de Futebol. O trabalho está sendo formado por uma comissão independente, acompanhada pela nossa área jurídica interna, e esperamos que, no início do ano, já tenhamos aqui um novo Estatuto para a Federação Paulista de Futebol. Na área jurídica também, em função da nova legislação, o Profute nascendo, temos aí contratado a empresa, o escritório da Machado Meyer, para nos dar suporte a essa nova legislação. Inclusive, temos um evento amanhã, onde o secretário de futebol estará presente, para ajudar aos clubes o entendimento e nas providências que serão necessárias para todos, para podermos nos adequar a essa nova legislação. Dentro da Federação, criamos uma área chamada de Infraestrutura de Estádios. Ela é comunhada pelo Coronel Suíta, que, diferente de anos anteriores, essa área já visitou, se eu não me engano, por cerca de 54, 55 estádios. E o que a gente quer é que a gente tenha um equipamento para receber a nossa torcida, para fazer o nosso futebol, da melhor forma possível. A gente está trabalhando forte, principalmente na A1, esse ano, na padronização do tamanho dos campos, na qualidade do gramado, na qualidade dos vestiários, para que o espetáculo seja melhor, que foi em anos anteriores. Também foi contratada a empresa LSB, que é a empresa hoje que administra a Arena Corinthians, para ajudar na organização do evento futebol no dia dos jogos. Na venda de ingressos, na entrada das pessoas no estádio, da organização dentro do estádio, que a gente quer oferecer uma qualidade melhor ao nosso público. Não adianta a gente imaginar que a gente vai encher os estádios se a gente não dá para eles conforto e qualidade. A gente precisa fazer isso, e a gente sabe que, às vezes, os clubes não têm, ou não têm toda essa expertise, ou não têm todas as condições para entender qual seria a melhor forma. Então, a gente está trazendo gente que tem essa competência para ajudar a fazer com que os clubes tenham uma boa organização nos estádios. Temos também um trabalho de melhoria nos nossos campeonatos. A federação está muito mais disposta a ouvir do que ficar ditando regras por aqui. Então, a gente trouxe aí os clubes que têm o selo de formador, trouxemos pessoas para fazer uma comissão e estudar o modelo dos nossos campeonatos. Então, já houveram sugestões interessantes. Uma delas é de classificar dois times na Copa São Paulo Júnior. A gente só classificava o campeão da sede, o campeão da chave. Agora, vamos classificar dois, que foi uma sugestão que veio dessa comissão, que são de vocês, dos clubes, que nos ajudaram nessa melhoria de campeonatos. E também vão ter melhorias no sub-15, no 17, no 11, no 13. A ideia é sempre melhorar e ouvir vocês que fazem o futebol. Outra área que a gente está mexendo aqui também é com o Coronel Marinho, que está trazendo aqui um novo profissional para trabalhar a área de desenvolvimento da arbitragem. É uma área que vai analisar os árbitros e vai trazer melhorias para esses árbitros na capacitação, no desenvolvimento, de forma individualizada. A gente quer olhar as deficiências que cada um tem e trabalhar nessas deficiências. A gente quer acelerar o processo de descobrimento de potenciais árbitros. E aí, a gente trouxe essa pessoa para cá, é o Dionísio, que está trabalhando com a gente. E a gente espera muito disso, que no ano que vem nós já vamos ter aí um diferencial muito grande na nossa arbitragem. Trouxemos também, como o Reinaldo falou, a figura do Mauro, que eu tive o prazer de conhecer aí há um ano e pouco atrás. Falar do Mauro é difícil, porque uma pessoa que sempre teve uma reputação ilibada, ter uma cabeça excelente, e a gente achava importante, e era até estranho, uma federação que organiza o futebol não ter um representante do principal ator do futebol, que é o atleta. Então, ficava muito estranho a gente discutir futebol sem ter um representante de quem pratica o futebol. Foi aí que a gente trouxe a figura do Mauro. Fomos muito felizes nessa escolha e já estamos colhendo muitos frutos em função das visitas que ele vem fazendo aos clubes aí e aos atletas. A gente tem uma expectativa muito grande com isso. E, por último, a gente teve aí um projeto que a gente pôs em prática, meio assim, sem ter certeza se daria certo ou não, que é o projeto do futebol sustentável. nos jogos onde a gente via que tinha uma carência maior de público, e a gente colocou esse projeto onde o torcedor, levando duas garrafas PET, ele trocava por um ingresso. Gente, nós fizemos 54 jogos nesse projeto esse ano, trouxemos 170 mil pessoas para dentro dos estádios. Os jogos mais marcantes aqui, eu posso até falar, Botafogo e São Caetano, num dos primeiros jogos das quartas de final ali da Série D para a Série C, nós colocamos 25 mil pessoas no estádio, 25 mil botafoguenses lá dentro, é um negócio de se espantar. Depois, na volta em São Caetano, que também não é um clube que traz muita torcida, nós tivemos lá entre 14 mil pessoas, também em São Caetano, assistindo o jogo de volta. A portuguesa, que infelizmente não conseguiu seu acesso, mas teve o Canindé lotado entre público de garrafas PET, teve um público total entre 18 e 19 mil pessoas no Canindé para assistir esses jogos. Então, é um projeto importante que traz gente para os estádios, traz torcida, famílias para dentro dos estádios, que isso é importante, os jogos aconteceram sem nenhuma intercorrência, e para os atletas jogar com o estádio lotado, faz uma tremenda diferença, e eu acho que esse a gente teve bastante sucesso, e são pontos como esse que a gente quer fazer cada vez mais para valorizar o projeto do futebol. E, por último também, na verdade, eu deixei por último, mas é uma conversa que já vem também há algum tempo, a contratação de uma agência de publicidade para a Federação Paulista de Futebol. não é para a Federação só, é para o futebol, a gente precisa melhorar, em função do que vive o futebol hoje, a qualidade do nosso espetáculo, precisa valorizar o nosso produto. Não dá mais para a gente ficar perdendo a garotada para o videogame, a gente botar a garotada de novo para dentro do campo, para jogar futebol, não dá para a gente ver o garoto usando uma camisa do Barcelona, uma camisa do Bayern, e não usar a camisa dos nossos clubes aqui de São Paulo. A gente precisa fomentar o futebol cada vez mais, valorizar esse produto que é fantástico, e para isso, a gente trouxe aqui a agência do Grupo Fischer, que eu vou pedir agora que o Eduardo apresente o nosso projeto. Obrigado a todos, um abraço. Bom, bom dia a todos, prazer estar com vocês, eu vou usar a palavra finalmente, porque quando nós começamos essa conversa, foi no final do ano passado, eu fui apresentado ao Reinaldo por um amigo comum, e conversamos mais ou menos uns três meses, das ideias que ele tinha, os projetos que ele tinha, as necessidades que ele achava que o futebol precisava como um todo, e obviamente, depois de nos conhecermos, tirar todas as dúvidas, que a gente chama de briefing isso, tecnicamente falando, nós resolvemos então, em abril, assim que ele assumir, se não o contrato, e por cinco meses, nós passamos, o nosso grupo, nossa equipe, nossas empresas, ouvindo, sem vocês saberem, obviamente, quase todos vocês, ou seja, ouvimos dirigentes, ouvimos hábitos, ouvimos técnicos, ouvimos jornalistas, ouvimos, enfim, atletas, e é intrincado, realmente, um dos projetos, nós temos, acho que 34 anos, se não me falha a memória, já está falhando, 34 anos, já estou perdendo um pouco a memória, mas o nosso grupo já atendeu, acho que milhares, de clientes, em três continentes, sete países, com mais de 14 empresas, e posso dizer para vocês, que esse é um dos projetos, mais estimulantes, se não o mais estimulante, que nós já passamos até hoje, até porque não é um produto fácil, de se vender, no momento, que o futebol, não nacional, não paulista, mas o futebol internacional, passa, a propaganda, a comunicação, o marketing, ele vive de equilíbrio, da percepção, e da realidade, não importa, se a realidade, é muito boa, mas a percepção, não é, é você fazer, o máximo possível, para melhorar ainda, essa realidade, você tem que mexer, na percepção, e eu insisto, que essa conversa, começou em, acho que foi em novembro, ou seja, nada a ver, com esse terremoto, que assolou, o mundo inteiro, do esporte, internacionalmente, falando, que ocorreu, acho que em fevereiro, ou março, ou seja, a intenção, era realmente, desde lá atrás, fazer um projeto inovador, um projeto, que tenha, semelhança, apenas, numa UEFA da vida, não hoje, né, o brasileiro, precisa, se acostumar, que os projetos, são lançados, e precisam ter o follow, e precisam ser acompanhados, precisa ter a sequência, precisa ter envolvimento, mas em dois, três anos, quatro anos, a gente evoluir, naquela direção, a gente chama esse benchmark, ou seja, existe um projeto extraordinário, que acontece na Europa, existem clubes espetaculares, que nós temos aqui, existe uma torcida, muito boa, no futebol brasileiro, existe o talento, dos atletas, mas falta, uma valorização, uma autoestima, e uma organização, que chegue mais em linha, que o que existe, mais moderno no mundo afora, como organização, bom, é o que a federação pode fazer, ela, tentar ajudá-los, a melhorar, esta imagem, como eu já disse, que a realidade, é que o futebol paulista, é um dos melhores do mundo, a nossa qualidade, os nossos times, hoje, podem estar jogando, em qualquer campeonato internacional, mas, a verdade é, que o futebol, como um todo, e repito, não só, o futebol de São Paulo, precisava, ter um projeto, que nos guiasse, a um momento, eu vou apelidar aqui, o EFA, porque aí, todo mundo consegue, visualizar, onde a gente quer chegar, bom, depois dessas, idas e vindas, andanças, pesquisas, e assim vai, nós, construímos, ou tivemos a, audácia, sei lá, de construir um projeto, que, na nossa opinião, e quando eu digo, na nossa, não é mais, na nossa empresa, na nossa, eu já estou falando, sobre a federação paulista, de quem, já ouviu, os testes, que nós fizemos, e assim, sucessivamente, é um projeto, que é um bom início, vamos ser, aqui, realistas, esse projeto, ele é um bom início, e pode ser, espetacular, se contar, com o apoio, de todos vocês, não é um projeto, da federação, o Fernando falou muito bem, é um projeto, do futebol, e todos os pontos, de contato, que vivem, sobre a, égide do futebol, deveriam olhar isso, tacho, que com bons olhos, porque é inovador, é moderno, despretencioso, na sua forma, de ação, não queremos muito, além de, tentar dar uma nova, vibe, como diz a garotada, criar um novo momento, mas precisa contar, com o auxílio de vocês, é a única coisa, que eu realmente peço hoje, vou ficar pedindo, sei lá, se a gente ficar, 10 anos aqui, espero que sim, todas as vezes, é a colaboração, de vocês, para que isso der certo, que nós não estamos, fazendo isso para a ficha, para a federação, estamos fazendo isso, para o futebol de São Paulo, e vocês são, a parte mais importante, desse processo, bom, eu gostaria de começar, então, aqui a minha apresentação, ah, lembrando, lembrando, um pedido do, do Reinaldo, lá atrás, tudo que vocês vão ver, tudo, tudo, não mexe, com o status quo, que vocês tem hoje, financeiramente falando, se vocês, já tem uma parcela, boa, de distribuição, do que se arrecada, vocês continuarão tendo, a ideia, é que se crie um projeto, com, novas arrecadações, com, nova atratividade, de anunciantes, de patrocinadores, isso, com, um projeto, de investimento, completamente novo, que venha, trazer, novas receitas, para vocês, espero, que isso aqui, fique realmente, muito claro, é, é moderno, é inovador, vai pedir, muito apoio de vocês, trabalho de vocês, mas, não mexe, com o status, que vocês tem hoje, só agrega, se der certo, nós vamos, como vocês vão ver, ter um pouco a mais, ou bem, bastante, bem, muito a mais, do que nós temos hoje, depende, como nós vamos trabalhar, conjuntamente, e da atratividade, que nós vamos ter, nos anunciantes, não sei se os senhores, sabem, mas não é só, como foi muito bem falado, pelo Fernando, não é só, o jovem, o adolescente, que está nos abandonando, pelo Playstation, ou pelo, pelos times, e campeonatos de fora, né, são os anunciantes, são os patrocinadores, aliás, eu acabei de encontrar, o Walter Feldman aqui, que me disse, que hoje tem uma reunião, importante, que os patrocinadores, da CBF, está todo mundo muito assustado, né, então, criar um novo ambiente, convidativo, para o público, anunciante, como nós chamamos, é fundamental, para um projeto, de valorização, para a qualidade, desse projeto, e que dê certo, né, então, esse ambiente, precisa, urgentemente, de uma nova imagem, perante também, aos patrocinadores, né, muito bem, então, vamos lá, é, primeiramente, nós criamos uma missão, que é preservar a essência do futebol paulista, contribuindo com uma gestão mais profissional, em todos os níveis, para garantir o espetáculo, e valorizar, ainda mais, esse nosso esporte, objetivo, reposicionar a Federação Paulista de Futebol, com impacto na percepção de imagem, em todas as categorias e campeonatos, todas elas, feminino, juniores, o que foi. Tá aí, essa primeira parte, dessa coletiva, que foi ao ar, na Federação Paulista de Futebol, daqui a pouco, a gente reproduz, mais duas partes, desta coletiva, e seguimos, com muitas informações, para você, aqui na rádio, do seu esporte, Abradesco Esportes FM, e vamos falar, de Vasco da Gama, quem falou, em São Januário, foi Andrezinho, meio de campo, vamos ouvir. Ah, legal, né, você, você retornar, num estádio, onde você foi muito feliz, né, tive uma passagem, boa, né, por aqui, e, até brinquei ainda, com o Barroca, com o Maurício, parte da comissão, né, que, falei que aqui, eles conhecem bem também, né, moram aqui perto, e, e, e a semana vai ser importante, né, sair um pouco de, de São Januário, e já começar a se ambientar aqui, pro jogo de domingo, que, que vai ser aqui, né. Falando desse jogo de domingo, é, tem o último clássico do ano, e, vocês tem um desempenho, o Vasco tá com um desempenho muito bom em clássico, não perde desde a primeira fase do Carioca, com o clássico, o que que você acha que, que o time tá indo tão bem, nesse tipo de jogo? Olha, acho que é a concentração, né, acho que ficou nítido que, que, que o Jorginho, conseguiu encontrar uma forma, da equipe, da equipe jogar, da equipe se atuar, e, e a gente tá com um padrão de jogo muito bom, né, e a gente espera que, que esse último clássico, a gente possa sair com os três pontos, que, que vai ser muito importante, né, a gente tem, a gente precisa voltar a vencer. André, eu fiz essa colocação no, pro Jorginho, depois do jogo, no domingo, é, observando o time de vocês, que tem uma marcação muito boa, e fez isso algumas vezes contra o Grêmio, e na puxada do contra-ataque, quando vai armar ali, o Nenê, principalmente, ou você, a chegada, tem sido, de poucos jogadores, digamos assim, e vocês sempre encontram, mesmo que esteja lá o Leandrão, ou o próprio Jorge Henrique, ou quem esteja com ele, no ataque, isso é uma coisa que vocês vão procurar, nessa semana, vide que o Fluminense tem também, um congestionamento forte no meio de campo, eles congestionam aquele setor ali, e vocês, se tiver esse tipo de roubada, vocês vão ter que sempre também chegar, com mais jogadores, para buscar a oportunidade da conclusão, e fazer o gol? Olha, isso o Jorginho vem colocando já, há bastante tempo para a gente, né, ele, ele cobra muito, né, principalmente, os jogadores de, que jogam ali no meio campo, né, que, que tem que botar o pé na área, que tem que chegar na área, tanto eu, como o Nenê, como o Júlio de Santos, dali o que menos tem essa, essa cobrança, essa obrigação de, de chegar na área, é o Galo, que fica mais por trás, né, e, claro que, que contra o Grêmio, foi, foi um jogo, onde a equipe, né, para mim, é uma das equipes mais organizadas do, do campeonato, a equipe do Grêmio, uma equipe que joga muito compacta, e, e, e ficaram com, com os 10 jogadores atrás da linha da bola, e isso dificultou um pouco, né, mas, né, essa semana a gente vai trabalhar para que, a gente possa chegar com, com mais jogadores dentro da área, e fazer o gol, né, porque, a gente, foi o que eu disse, esse jogo vai ser muito importante, para a gente voltar a vencer, e sair dessa situação que incomoda tanto, Andrezinho, aqui, é, o Vasco, ultimamente, tem feito gols, somente de jogadas aéreas, ou de escanteios, ou faltas laterais, ou pênaltis, o que está faltando para o time fazer gol também, é, com bola rolando, até porque, tem aproveitado muito a estatura do Rodrigo, do Luan, que são jogadores altos, tem feito só gol de cabeça, e não tem feito gols com a bola rolando. O gol é gol, né, não importa da forma que seja, vale a mesma coisa. A gente trabalha, né, diariamente aí, hoje mesmo, o Jorginho fez um trabalho, de finalização, e ele cobra, não só os atacantes, essa chegada na área, tem que ser, com organização, claro, de todos aqueles jogadores, que tem essa função, e, acho que vem mais pela circunstância do jogo, a gente está, pela nossa situação, as equipes que vêm jogar contra o Vasco, vêm para se defender, para jogar no erro do Vasco, então, a gente tem que ter essa tranquilidade, e o negócio é trabalhar, trabalhar, e quando tiver oportunidade, a gente não pode desperdiçar, como a gente vem desperdiçando algumas oportunidades que vêm surgindo, porque o mais difícil é você criar, e, e eu acho que, que se não é, nesses últimos jogos, se não é a equipe que mais cria, é uma das equipes que mais está criando chances de gols. O Vasco tem como próximo adversário o Fluminense, e depois o Palmeiras, os dois se enfrentam hoje, pela Copa do Brasil, qual dos dois adversários você prefere que passe para a final, já que vai enfrentar o Vasco, o Fluminense passar, o Eduardo Batista não costuma poupar os jogadores dele, já o Marcelo Oliveira, quando vai disputar uma fase final, ele costuma deixar os jogadores descansando, e só priorizar a final, qual das duas equipes você prefere, que passe para a final, para chegar mais tranquila, digamos assim, em diante do Vasco? Não tem preferência, até porque a gente pensa jogo a jogo, e independente da equipe que vai entrar em campo, eu tenho certeza que, que qualquer equipe que o Eduardo colocar, para jogar contra o Vasco, eles são profissionais, eles vão entrar para fazer o melhor trabalho, e a gente tem que se concentrar no nosso trabalho, a gente tem que pensar na nossa equipe, e independente da formação que, que eles venham a jogar. E o Jorginho, ele vem batendo muito nessa tecla, dizendo que, que a gente já tem uma forma de jogar, então a gente tem que, que aprimorar, fazer esses trabalhos de finalização, de colocar mais gente na área, como, como vocês mesmos disse, e tem que ter essa gana, para a gente fazer o gol, e voltar a vencer, e espero que domingo, a gente volte a vencer. Você já falou há pouco, sobre esse teu reencontro aqui, com o Engenhão, que você conhece bem, jogou bastante tempo no Botafogo, queria te perguntar o seguinte, claro que vocês hoje, por exemplo, não treinaram, não sei se tem a programação, até o fim da semana, para treinar no campo mesmo, de jogo, mas, ajuda de alguma maneira, estar treinando no estádio, onde vai ser a partida, enfim, já para sentir o ambiente, sentir como é que são as coisas, e uma outra colocação, por favor, a coincidência também, que você enfrenta o Fluminense, que foi o time que você fez, o teu primeiro gol, com a camisa do Vasco. Olha, eu particularmente gosto, de treinar, pelo menos uma ou duas vezes, na semana, no local do jogo, porque é diferente, você está mais acostumado, quando você treina, a dimensão do campo, por mais que a maioria, já jogou no Engenhão, hoje eu não sei, realmente, qual é o estado do gramado, então, acredito que, que isso pode, pode ser um fator importante, da gente, da gente poder fazer algumas jogadas, de trabalhar, e para muitos, que não jogaram, no Engenhão ainda, ou pelo menos esse ano, poder, fazer esse treino, e a outra pergunta foi, desculpa, do, verdade, né, tomara que, que essa coincidência, volte, volte a acontecer, né, porque, já estou com saudade, né, foi o meu primeiro gol, e o único aqui no Vasco, espero que, que domingo, eu possa, possa voltar a marcar. Andrézinho, até que ponto, encarar equipes, lá em cima, da tabela, tem aí o Palmeiras, ainda para enfrentar, tem o Corinthians, o Santos, é bom para o Vasco, contra essas equipes difíceis, porque a gente, falava naquela sequência, da galera lá de baixo, ah, o Vasco tem obrigação, o Vasco tem obrigação, contra essa galera do grupo lá de cima, você acha que o Vasco, você sai melhor, com equipes mais equilibradas, a gente viu o jogo contra o São Paulo, um jogo igual, como é que você vê isso também, contra o Grêmio também, foi um jogo igual? Olha, é claro que quando você vai jogar contra essas equipes que estão lá em cima, tende do jogo ficar mais equilibrado, porque é difícil você jogar contra uma equipe que não está disputando lá em cima na tabela, e que vem jogar somente para se defender, e isso acaba dificultando muito, e acaba ficando um jogo perigoso, porque com certeza o Vasco é a equipe que busca mais o jogo, mais o gol, e quando você pega equipes como o São Paulo, o Fluminense, o Grêmio, o próprio Grêmio, Corinthians, são equipes que não vêm apenas para marcar, são equipes que também acabam buscando o gol, acabam fazendo o seu jogo, e acabam sendo um jogo até mais bonito, mais aberto, um jogo mais franco, e com isso, com certeza, para a gente, pode dizer assim, que fica menos difícil, posso dizer assim, porque acaba tendo mais espaço para jogar. Você é um jogador multicampeão, jogador rodado, livrar o Vasco do rebaixamento esse ano, vai ser considerado um título para você, o que vai representar isso para o Andrezinho? não tem outra coisa que não seja tirar o Vasco dessa situação, eu não penso em outra coisa, dia e noite eu fico pensando nisso, eu posso dizer que é um dos maiores desafios da minha carreira, porque o Vasco não merece isso, a gente não pode ficar se lamentando nos pontos que perdemos, a situação que está, porque não tem tempo para isso, está acabando daqui sete rodadas, seis rodadas, está acabando o campeonato, então não tem tempo de lamentação, então, o que o Jorginho fala, eu compartilho, que é a confiança que ele tem, que nós temos, que temos que ter, e o torcedor sabe disso, a gente já chegou a ficar treze, quatorze pontos, e hoje, claro que poderíamos estar numa situação melhor, mas a gente está no bolo, são quatro pontos, seis jogos, e tem que voltar a vencer, e o mais importante é que você não vai vencer jogando de qualquer maneira, você tem que manter a organização, e uma das coisas que me deixa esperançoso, é como a equipe está jogando, então, isso deixa todos nós esperançosos para sair dessa situação. Me diz uma coisa, tem algum jogo especial que você lembre aqui na sua passagem pelo Botafogo no Engenhão, um jogo assim, individualmente, que você tenha realmente gostado da sua atuação? Olha, é difícil você falar assim, de um jogo, mas, acho que foi Botafogo e Bahia, foi um jogo que o Elks ainda fez um gol muito bonito, numa jogada minha do Renato, acho que foi um jogo que não só eu, mas que todos, a equipe toda fez uma grande partida, foi uma das melhores partidas aqui no Engenhão. Alô, Andrezinho, beleza? Beleza. Eu vejo vocês sempre falando muito do Jorginho, não só você, mas todos os jogadores, quase todas as respostas que vocês dão, vocês falam muito do Jorginho e falam muito de como ele acertou a equipe, encaixou o time, tanto que vem sendo a mesma escalação nos últimos jogos, mas, às vezes, vocês também falam do como ele mexeu com o psicológico de vocês, que você e o grupo estavam diferentes antes, quando ele chegou, ele trabalhou a parte de confiança de vocês, muito a cabeça de vocês, queria saber, nessa parte, além da mudança dentro de campo, quanto que a chegada dele lá atrás foi importante para mudar um pouco o espírito do time, melhorar a confiança, melhorar o clima até do grupo? Não só a chegada dele, como do Zinho, do Joelto, acho que eu lembro de um dos momentos mais difíceis aqui, que foi no jogo contra o Internacional, ali eu acho que foi um divisor de águas, no dia seguinte o Jorginho continuou, reuniu com a gente e passou a confiança, mesmo depois de uma derrota daquela, falou que realmente continuava acreditando nesse grupo e que não caiu de paraquedas aqui, ele fez essa escolha, porque acreditava e continuava acreditando, então, essa confiança fez com que cada um olhasse para dentro de si e refletisse, e foi o que aconteceu, acho que a parte psicológica mudou realmente, e está sendo importante, está sendo importante essa conversa, porque a gente não tinha muito tempo de treinamento e ele conseguiu acertar basicamente na base da conversa, e agora que os jogos passaram a ser somente finais de semana, está tendo mais tempo da gente trabalhar tecnicamente. Anderizinho, possivelmente agora quando vocês saírem de carro, encontrem dois torcedores do Vasco, que eles estavam ali no portão, não sei se foram embora ainda, e até conversando com eles, teve um até que disse, hoje é dia de São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis, aí eu já fiz minha promessa, e a gente vê que o torcedor às vezes brinca, mas ele tem essa fé e ainda consegue manter o bom humor e tal, eu queria saber se você tem alguma promessa, fez alguma promessa, se você tem também se alia a fé para sair dessa situação? A promessa é o trabalho, eu acredito no trabalho, e acredito que a maioria dos torcedores são inteligentes, não adianta você falar eu acredito, eu acredito, se nós jogadores não entrarmos em campos e mostrar que realmente o torcedor pode acreditar, é isso que está acontecendo, mesmo a gente empatando diante do Grêmio, no Maracanã, que é aquela expectativa de você diminuir a diferença para sair da zona, e o torcedor ele reconhece, ele sai, claro, triste por não ter vencido, mas ele sai com aquele sentimento de que os jogadores estão fazendo de tudo e a gente vai sair, porque o time está jogando bem, o time está demonstrando confiança, está demonstrando um grande futebol e por detalhe acabamos não vencendo, então a fé é no trabalho, porque eu acho que Deus ajuda quem trabalha. Brasil, boa noite. Boa noite. Dá para dizer que pelo Fluminense ter esse confronto de hoje importante da Copa do Brasil, vocês tendo toda essa semana só de treinamento, vocês saem um pouco na frente deles para o Clássico de Domingo? Não, acho que isso não seja um fator que vai ser determinante para o resultado. Vocês lembram bem que nós jogamos numa quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o Flamengo teve a semana toda para treinamentos e acabamos vencendo. Então, tem que ter muita concentração, não tem que se apegar a esse fator e foi o que eu disse, o que o Eduardo colocar, o time que vier vai entrar com certeza, com a mesma intensidade, com a mesma vontade de vencer. Esse ano o Vasco foi muito bem nos Clássicos, esse é o último, dá para dizer que não é um jogo que vale só os três pontos, mas também manter bons números nos Clássicos? É sempre bom você vencer Clássicos e ainda mais nessa sequência que a gente vai ter e por ser o último Clássico, isso conta muito para o torcedor, essa série que o Vasco vem de vencer os Clássicos e para a gente diminuir, a gente pode com uma vitória ficar a um ponto, um, dois pontos de sair da zona. Então, o pensamento é esse, o pensamento é só na vitória. Está aí o Andrezinho, meio de campo da equipe do Vasco da Gama, lembrando que não foi em São Januário, foi no Engenhão, o Vasco está treinando no Engenhão, já para se preparar para o Clássico diante da equipe do Fluminense. E na rádio Bandeirantes, no programa Esporte em Debate, tivemos a participação de Edmilson, volante do Penta Campeonato da equipe do Brasil, Edmilson sempre com boas opiniões, falando principalmente sobre a Fundação Cafu. Vamos ouvir. Mais um Penta Campeão passando pelo microfone da Bandeirantes. Esparça, e São Paulo. Esse tem muita história, pode falar de tudo isso que nós falamos aqui e acrescentar alguma coisa, porque nenhuma entrevista é igual a outra. Eu tenho certeza que o Edmilson vai trazer alguma coisa diferente também aqui, acrescentando o nosso Esporte em Debate. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, graças a Deus, sempre é um prazer estar falando com vocês na Rádio Bandeirantes. Seria tudo nosso. Edmilson que tem a fundação dele também, tem o projeto social dele que é muito grande lá em Itacoaritinga, né? Isso, Itacoaritinga. Esse ano a fundação completa 10 anos. Nós vamos ter no dia 1º de dezembro no Allianz Parque um jantar também como esse, completando, começando, né, as atividades dos 10 anos da fundação. É aquela pelada lá em Itacoaritinga, no Taquarão. Taquarão que estava meio interditado, a gente está pintando, deixando ele bonito para comemorar essa festa aí de 10 anos. quem está no dia a dia dos projetos sociais, eu estive com o Raí ontem, hoje estou aqui com o Cafu, não é fácil, cara, é uma burocracia para a gente conseguir aprovar projetos incentivados, é muito difícil a gente estar trabalhando principalmente lá em Itacoaritinga, que é uma cidade menor, a gente praticamente está um pouco escondido das mídias, mas, cara, graças a Deus, esses últimos 3 anos a Fundação Edmilson tem feito um trabalho muito legal lá com a garotada, lembrando muito bem que a gente não trabalha com alto rendimento, não é futebol, não é escolinha, que às vezes as pessoas me perguntam, pô Edmilson, tem garoto bom lá? A nossa ideia da Fundação Cafu, do Edmilson, do Raí, é antes do alto rendimento é formar cidadão, dar essa cidadania para a criança, para o adolescente. Mostrar que ela pode ter oportunidade. Essa é a nossa principal visão e a principal mensagem. Se o cara vai ser um cara do Karate, do Judô, do atletismo, ou ele vai ser artista, cantor, que a gente tem um trabalho também de cultural, é o dom dele, é o talento dele, mas a nossa função, principalmente do Cafu, eu conheço bem a Fundação Cafu, é a gente realmente tratar dessa criança antes de puberdade, antes de ele conhecer a primeira bebida, a primeira transa, o primeiro cigarro, o primeiro trago, vamos dizer. Então, essa é a função do projeto social, onde envolve bastante cidadania. E tem burocracia até na hora de querer ajudar as crianças, é uma coisa absurda, mas está tudo errado, inclusive na FIFA tem muita coisa errada, que processo viciado, Edmilson, você que é um jogador de seleção, jogador de grandes clubes, jogou na Europa, no Barça e tal, não sai daquele clube do Bolinha, cara. Você viu, o Zico tentou, mas nem a CBF conseguiu apoiar o Zico, quer dizer, não tem saída, né? E aí alguns nomes que, sinceramente, alguns nomes que tem, qual ligação realmente com o futebol, chutaram quantas bolas, realmente fizeram o quê pelo futebol, né? São os nomes que estão aí, agora são oito, né? São oito candidatos. Não, oito se nós contássemos o Platini, né? O Platini, por enquanto, a candidatura dele está suspensa em função da própria suspensão que ele cumpre. Candidatura bloqueada, tanto que eles indicaram o Gianni. Possivelmente, ele não vai, então, conseguir se candidatar. Eu acho que, se o Platini continuar, vai continuar a mesma ladainha, a mesma cúpula, que o próprio presidente, que foi afastado, ele apoiou, está apoiando o Platini, né? Porque eles não querem deixar o grupinho ser desmanchado, na verdade. Eu acho que, minha opinião, na verdade, né? Minha opinião, eu acho que tem que ter um cara que jogou futebol, que entenda de futebol, mas também tem o cara que tem que estudar, tem que estar preparado. É a mesma coisa de jogador que, às vezes, não prepara para ser treinador. Eu acho que tem que treinar, porque a parte acadêmica, ela é importante para o jogador se tornar um cara de referência, na hora de saber uma formação tástica, uma leitura de jogo. Então, esse complemento, ele tem que existir na parte de eleição de FIFA. Tem que ter o gestor, tem que ter o gestor e tem que ter o cara da prática, né? Propriamente dito. Um não pode, não poderia, assim, trabalhar perfeitamente sem o outro, mas só que hoje isso não acontece, justamente por causa desse fato que o Queçada relatou, né? Tem um grupo lá que é fechado e que, assim, e aí o que que passa para quem está de fora? Que eles não administram o futebol para o futebol, para o público. Eles administram a FIFA para eles. Também entendo, assim, eu acho que muitos dos cargos que são colocados em pauta são cargos políticos, né? Direcionados. tanto em secretarias, em ministérios, em federações, em confederações. Então, eu acho que é o momento, eu acho que o Brasil, ele vive um momento de mudança, que as pessoas que são boas, que têm mentalidade boa, é hora de entrar nas federações, é hora de entrar na política também, eu também acredito que os caras têm que entrar na política, porque o cara se fala, ah, mas a política é suja. e o futebol? É igual, a política, ela está no meio, ela envolveu em todas as áreas sociais da nossa sociedade, é na igreja, é no futebol, é na própria política, então, eu acho que é hora das pessoas que têm boa índole, bom pensamento, se preparam, entrar nessas instituições para realmente entender o que é política também, saber o que é política e, acima de tudo, falar daquilo que ele mais sabe, que é o futebol. Vamos mudar aqui a chavinha, vamos falar de eleições do São Paulo, estão rolando agora, né, Frank, e possivelmente o Leco seja aí o eleito, eleito presidente do São Paulo para o mandato final aí do AIDAC, como é que você está vendo esse embrólio todo lá no São Paulo, você que jogou no São Paulo ali mesmo? Ruim, porque quem escolhe é o Conselho, né, um clube que tem uma nação de quase 20 milhões, é o Conselho que está... Você está falando da FIFA ou está falando de São Paulo? Porque o discurso é o mesmo, né, a leitura é a mesma, né? É o mesmo, o mesmo, eu acho que são os mesmos conselheiros que estão há 50, 60 anos no São Paulo, com todo o respeito à história de cada um, né, porque o clube, ele permanece, as pessoas passam, o Edmilson passou de São Paulo, não tem mais cargo lá, eu marquei a minha história, foi a minha etapa, agora eu não estou mais no São Paulo, as pessoas acham que são eternas dentro de um clube, de uma instituição, né, então, enquanto houver as pessoas que decidem com a mesma mentalidade, vai se tornando sempre assim, pessoas politicamente escolhidas, né, então, infelizmente, a gente vive um momento, eu falo que eu gosto de São Paulo, São Paulo me abriu as portas pro futebol nacional, internacional, né, porque eu fui convocado pra seleção ainda no São Paulo, e eu me sinto triste, cara, de ver o São Paulo numa situação dessa, um time que tem uma estrutura como modelo, infelizmente, a política entrou e mostrou mais uma vez que ela é mais forte que o esporte. Edmilson, você acha que amanhã ou depois você pode, de repente, se colocar à disposição pra um cargo executivo desses em uma dessas entidades, CBF, ou até mesmo a FIFA, você se vislumbra com esse futuro ou não? Cara, eu fui duas vezes agora com o Dunga, eu fui com o Dunga em dois amistosos, Estados Unidos e Costa Rica, como assistente pontual, e fui na Olímpica agora, nesses dois amistosos em Manaus. Cara, eu fui prestar a minha consultoria, eu vi o que era bom, falei, bom, tá legal, e eu fui crítico na hora de falar, ó, eu acho que vocês tem que melhorar aqui, né, eu acho que já é um bom começo, eles abriram a porta, vão abrir porta pra vocês também, segundo o Gilmar, dizem que querem opiniões dos jornalistas, pra falar assim, o que a gente precisa mudar, e espero quando a gente der essa opinião, as pessoas ouvem e possam mudar, mas eu sempre tô à disposição pro futebol, porque o futebol, ele me fez ser homem, me fez ganhar meu dinheiro, conquistar títulos, ser famoso, ser reconhecido, mas entrar no meio do futebol, pra ser mandado por pessoas que não entendem nada de futebol, eu tô fora, eu tô fora, né, eu acho que, se você tá num grupo de pessoas, que você realmente pode tentar implementar algum método, algum conceito, que você aprendeu, que você estudou, que você, durante a sua vida toda, viveu, é uma coisa, agora você chegar num clube, como São Paulo, e ser mandado por pessoas que não tem a mínima condição de mandar, eu tô fora, aí eu tô fora. Essa análise serve pra CBF e pra FIFA também. Edmilson, obrigado. Obrigado, Leandro, um abraço a todos, a Bandeirantes. Grande pentacampeão do mundo, obrigado, Edmilson. Tá aí esse o Edmilson, volante do pentacampeonato da Seleção Brasileira. Estamos aqui na Bradesco Esportes, FM Arrado do Seu Esporte, conversando com o Cristiano Santos, ele, que é representante da Bahia de Guanabara, uma espécie de torcida não organizada do Bahia. Aqui no Rio de Janeiro temos um confronto, Bahia e Botafogo, um jogo importante, onde a torcida do Bahia também parece que vai estar presente, vai estar fazendo um grande evento. Cristiano, eu queria que você começasse falando o que seria esse evento que vai acontecer aqui em Botafogo, né? Isso, é um evento, a expectativa são as melhores possíveis, então, graças a Deus, conseguimos reunir aqui uma grande quantidade de torcedores do melhor time do mundo, que é o Esporte Clube Bahia, da qual eu torço com muito orgulho, e vamos ter uma concentração amanhã aqui na Arnaldo Quintela, no Boteco Fala 087, para podermos ir até o estádio e torcer para o nosso time, e com certeza sair de lá com um triunfo que vai ser muito importante para voltarmos ao nosso lugar, que é a Série A. Agora, Cristiano Santos, parece que vamos ter presenças especiais, vai ter uma galera importante na história do Bahia que vai vir aqui para pertinho em Botafogo. Isso, teremos a presença do grande Evaristo de Macedo, campeão de 88, juntamente com o Beijoca, e a taça também de 88, para que os torcedores do Bahia possam estar tirando fotos, possam estar participando, gravando, registrando, registrando esse momento muito especial, para que a gente possa sair daqui muito mais motivado. E você acha que a torcida fazendo todo esse movimento, com certeza, o grupo do Bahia já deve estar sabendo desse movimento de vocês, isso pode impulsionar o Bahia para a vitória também? Com certeza, o grupo já está ciente da torcida que ele vai encontrar aqui, o apoio que ele vai ter, também o suplente do Marcelo Santana, o Pedro Henrique, vai estar aqui presente conosco, e o diretor também de mercado, a Vancine, para podermos mostrar ao grupo e à torcida que não importa onde o Bahia esteja, que pode ter certeza que tem torcedor. Agora, vai ter esse evento, né, da torcida do Bahia, vai ser que horas? Vocês estão planejando arrastar até que horas? O evento vai começar por volta das 10 horas da manhã, vai ter sorteio de ingressos, camisas autografadas pelos jogadores, comidas típicas, que vai ter o nosso tradicional abará, acarajé, caruru, cáldio de sururu, que são típicos do norte e nordeste, especialmente da Bahia, para que todos possam estar aí saboreando, degustando desses aperitivos, que são muito gostosos, e é sucesso, né, no nosso Brasil. Agora, o nosso cabeça ficou até empolgado, incluiu o vatapá nessa lista, então, com certeza, vai ter vatapá também. Agora, como é que funciona a Bahia de Guanabara, né, eu vi no Twitter, já vi algumas concentrações de vocês aqui pertinho em Botafogo, como é que funciona essa torcida, que não é organizada, né? A torcida Bahia Guanabara, ela foi fundada em 2012, nós nos concentrávamos na Vila Isabel, mas terminamos, viemos parar aqui em Botafogo, pelo fato da localização, e também ter sido muito bem recebido pelo Espaço Fala Sério, e é uma torcida pacífica, graças a Deus, uma torcida da qual podemos esperar as melhores coisas possíveis e vamos que vamos e vamos embora Bahia. Agora é interessante, né, o Bahia é um time com muita torcida e no Rio de Janeiro tem representante do Bahia também. Com certeza, o Bahia, o Esporte Clube Bahia é um time primeiro campeão brasileiro, em cima do todo poderoso Santos, como se diziam lá em 59, em cima do Pelec, parabéns para ele, fez 75 anos e ele também está registrado na história do Bahia. Podemos dizer assim que Pele é o rei, mas, como é que eu vou fazer? Fiquei um pouquinho nervoso. Pele é o rei, então, ele foi coroado pelo Bahia. E agora vamos partir para cima do Botafogo, então, para que a gente possa sair vencedor deste jogo e que todos possam ir e voltar na Santa Paz. teremos dois ônibus já fechados para levar os torcedores, vai ser escoltado pela Polícia Militar, que é muito importante, para garantir a segurança de todos. E vamos convocar a torcida, para finalizar, queria agradecer a sua participação, Cranbaradejo Esportes FM, e queria que você convocasse a torcida para vir, e também os simpatizantes do clube para embarcar nessa também. E estamos aqui na Band, convocando todos os torcedores do Bahia aqui residentes do Rio de Janeiro e também os não residentes para que possam vir e assistir o jogo do Bahia, que certamente será um espetáculo, como sempre foi, e vamos, bora Bahia! E esse aí é Cristiano Santos, representante da Bahia de Guanabara, torcida do Bahia aqui no Rio de Janeiro, Cristiano Santos, que veio para convidar você, torcedor, para o evento que vai ter no Boteco Fala Sério, aqui pertinho, vai ter a presença de Evaristo de Macedo, vai ter a taça do Campeonato do Bahia, vai ter muita coisa interessante, e você está convidado, você também, brinquinha, a partir das 10 horas da manhã, quem sabe ainda não consegue ir para o estádio, assim como a torcida, dois ônibus já foram alugados para a situação. E vamos ouvir o Rafael Leão, ele traz agora a palavra de Javier Zanetti. Nesta quinta-feira tivemos no Maracanã o anúncio oficial da Inter Academy, um projeto da Inter de Milão no Brasil, que visa a criação de academias de futebol espalhadas pelo país. Este programa tem o objetivo de desenvolver a metodologia do clube italiano com garotos das categorias de base através de treinadores brasileiros que serão orientados pelos profissionais da Inter. O evento contou com importantes personalidades, como o grande ídolo argentino e hoje vice-presidente do clube italiano, Javier Zanetti, que explicou um pouco mais sobre o projeto. A capacidade e a experiência dos nossos treinadores. O projeto se constitui nisso, em tratar de poder trabalhar com os treinadores locais, criar uma metodologia que possa ajudar a base de crescimento dos garotos. Eu acho que quando os nossos treinadores se juntam com os técnicos brasileiros, os nossos treinadores também vão aprender. Será uma união que, sobretudo, será em benefício para os jovens. Zanetti também falou sobre o futebol brasileiro. Na opinião do craque, o Brasil não perdeu o respeito internacional, mesmo após a humilhante goleada por 7x1 para a Alemanha na Copa do Mundo e a recente eliminação na Copa América para o Paraguai. A visão internacional é sempre muito positiva, porque há muito respeito pelo futebol brasileiro, porque tem grandes jogadores. Um resultado negativo ou uma eliminação na Copa América não pode apagar o que significa a história do futebol brasileiro, que é muito respeitada. O ídolo argentino também falou sobre o que espera das seleções brasileira e argentina para as eliminatórias. Estas eliminatórias são muito parelhas, muito equilibradas. Todas as seleções cresceram muito. A Argentina e o Brasil têm grandes jogadores. Eu acho que não terão nenhum problema para se classificar, mas faz parte do momento. creio que as duas seleções vão melhorar e é preciso ter paciência e dar tempo para seus treinadores poderem trabalhar. E como o próximo confronto nas eliminatórias é justamente o clássico entre Brasil e Argentina, Sanete também não deixou de opinar sobre este grande duelo. É uma partida em que todos gostaríamos de jogar pela rivalidade, pelo que significa pela história. É verdade que a Argentina não poderá contar com Messi e Agüero, mas também tem outros grandes jogadores que devem se sair muito bem. A volta do Neymar para vocês creio que é muito importante. É sempre um Argentina versus Brasil. A verdade é que esperamos que seja um grande espetáculo. O Brasil será o quinto país do mundo a integrar o projeto da Inter Academy. O programa já é desenvolvido nos Estados Unidos, China, Japão e Arábia Saudita. Segundo os organizadores do projeto, não é prioridade do clube levar jovens promessas para a Itália, mas sim formar atletas e cidadãos. Contudo, os grandes destaques dos times de base da Inter Academy farão parte da equipe principal aqui no Brasil, que terá sede em Barueri e em breve deve também participar do Campeonato Paulista. Rafael Leão para Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. Esse Javier Zanetti que irá tentar estreitar as relações entre a Internacional e o país, o Brasil e o Rio de Janeiro com vários campos e ele explicou melhor na entrevista. Caputino, um futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E tocou a vinhentinha, você já sabe, chegou a hora do Caputino aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte com muitas informações do futebol internacional. E apesar de estar envolvido em denúncias de corrupção e banido do futebol por 90 dias pelo Comitê de Ética da FIFA, Michel Platini se colocou como o nome mais indicado para dirigir a entidade máxima do futebol em entrevista ao site suíço Le Martin. Ele disse o seguinte, abre aspas, Contou da modéstia, sou o mais indicado para dirigir o futebol mundial. De todos os candidatos, sou o único com conhecimento transversal do futebol. Disse ele que, dentre outras coisas, é o presidente da UEFA. E o departamento médico do Barcelona ganhou mais um reforço. O lateral direito Douglas foi diagnosticado com uma fissura no pé direito e será a desfoque aproximadamente por oito semanas. Douglas jogou os noventa minutos do empate sem gols com o Villanovense da terceira divisão pela Copa do Rei, mas só sentiu a lesão depois. Suspeita-se que o choque teria acontecido logo aos quatro minutos de jogo. Além dele, são baixas Lionel Messi, André Ziniesta, Sergi Roberto e Rafinha Alcântara. Já Masquerano no Barcelona, agora falando sobre a situação extracampo, reconheceu perante a justiça que sonegou um milhão e meio de euros 6,4 milhões de reais de impostos à Receita Federal Espanhola relativos aos direitos de imagem entre 2011 e 2012. O caso ficará nas mãos da juíza Erika Lopes que solicitará um julgamento. E a China está se preparando para impulsionar o nível do futebol em seu país. A empresa China Sports Media comprou por 1,26 bilhão de dólares, 4,96 bilhões, os direitos de transmissão do campeonato chinês pelos próximos cinco anos, segundo informações do China Daily. Trata-se de um valor obviamente recorde na terra de Guangzhou Evergrande, o time comandado por Filipão Scolari, que tem em seu elenco Robinho, Paulinho, Ricardo Goulart e Elkson. No último contrato foram pagos 30,7 milhões pela temporada de 2015, 32 vezes menor que os 992 milhões pelo novo acordo. Os números estão ainda longe do campeonato inglês 6,1 bilhões de reais. E seguimos com muitas informações que jogando diante da sua torcida, o Seaton Saunders derrotou o Los Angeles Galaxy por 3 a 2 em Washington e se classificou para as semifinais da conferência Oeste da Major League Soccer. A derrota no duelo representou o fim do sonho da equipe californiana vencedora da última temporada de conquistar o seu bicampeonato. E apesar de inúmeras manifestações de apoio a Johan Cruyff durante a partida entre Ajax e Vitex, um torcedor levantou um cartaz antissemita contra o jogador que sofre de câncer de pulmão, revelado a público na semana passada. Fato que chocou o mundo da bola. Joden Heber Kanker estava escrito na manifestação do torcedor do Vitex. Em português significa o judeu tem câncer. Isso deve ser punido pela federação holandesa que já começou as investigações para encontrar o autor do cartaz. Já o Vitex emitiu um comunicado oficial se eximindo da exibição dessa imagem. E seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte. E mesmo eliminado pelo Medus Bro da Copa da Liga, Luiz Van Gaal se disse orgulhoso. O Manchester terá que lidar com esse tipo de situação. E ele disse o seguinte em declarações na coletiva de imprensa. Abre aspas. você pode dizer que foi falta de sorte como eu disse depois do jogo contra o City também. Mas você tem que forçar a sorte. Nós não fizemos isso porque não marcamos. Mas meus jogadores têm dado de tudo para vencer. É por isso que eu estou muito orgulhoso deles porque têm feito o que podem no final das partidas. Disse o treinador. E para finalizar as rapidinhas. O atacante Pedro disse a amigos que se arrepende da transferência para o Chelsea e que está aberto a um retorno ao seu ex-clube ou Barcelona segundo informações do Já o Barcelona está preparado para uma super oferta a Neymar para afastar o interesse do Manchester United. Seriam 500 mil libras por semana para o jogador brasileiro. Eden Hazard não é uma prioridade para o Real Madrid e Barcelona embora ambos estejam interessados no jogador belga. Ainda assim os gigantes da Espanha não estão dispostos a gastar fortunas pela estrela do Chelsea. O Manchester City quer assinar com Ever Banega do Sevilha. O técnico Manuel Pelegrini ficou impressionado com o jogador no duelo contra a equipe espanhola pela Champions. Vamos ouvir agora o advogado do Edmundo Luiz Roberto Levenciano participou do BEC. Vamos ouvir. Luiz Roberto Levenciano aqui um cumprimento. Como vai Levenciano? Tudo bem? Olá Fábio boa tarde a você e os ouvintes da Bradesco. Boa tarde Levenciano. Levenciano me diz uma coisa houve mais um acordo do Edmundo para encerrar aquele embrólio jurídico que já estava desde o início dos anos 2000. Dessa vez é um definitivo porque até com essa própria diretoria o Edmundo já tinha feito um outro acordo que não foi cumprido aí teve multa e tal. Dessa vez é um último acordo do Edmundo que acertou em 60 meses o pagamento de uma dívida pagando em 5 anos o Vasco da Gama e uma redução do montante Levenciano? Esperamos que sim o acordo só termina quando acaba para isso tem que fazer o pagamento daquilo que foi combinado mas está acertado para iniciar o pagamento em fevereiro do ano que vem um montante que está devido desde 1999 na verdade a época que ele trabalhou no Vasco e era uma dívida originariamente de 14 milhões que foi reduzida para 2 milhões 880 e agora se fosse corrigir com juros desde a época do não cumprimento daria 7 milhões e meio e o Edmundo acertou um valor de 2 milhões 704 mil reais para serem pagos em 60 parcelas a partir de fevereiro do ano que vem não cobrando juros nenhum do Vasco ou seja ele dividiu o valor reduzido em 60 parcelas idênticas iguais não tem correção não tem nada exatamente são parcelas de 45.066 e 67 é e aí ele sabe que vai ter uma renda extra pelo menos durante 5 anos se o Vasco cumprir caso não cumpra tem uma multa nesse acordo ou ele vencer não se não cumprir tem tem multa de 50% do valor então seria uma multa de 1 milhão e 300 caso não seja pago ou do que tiver devido a época do descumprimento e o clube perderia o direito ao parcelamento é a cláusula padrão de descumprimento de acordo judicial agora Luiz Roberto Levenciano eu lembro que a última eleição o Edmundo apoiou abertamente um dos candidatos que ficou inclusive em segundo lugar que foi o Júlio Branche acabou derrotado pelo atual presidente Eurico Miranda em algum momento o presidente Eurico Miranda relutou em assinar esse acordo até por conta disso? Olha Fábio não foi fácil né porque como você bem salientou o Edmundo apoiou um outro grupo político para para a presidência do clube e aí foi complicado convencer o presidente de fazer um acordo com relação a um oponente a um adversário político vamos dizer assim mas em virtude do da aproximação que eu tenho da diretoria e o fato de eu ser o advogado do Edmundo também eu consegui mostrar ao presidente do clube que era um bom negócio para para o Vasco uma vez que teria além de um desconto considerável de mais de 5 milhões de reais né 7,5 menos 2,7 nós temos aí quase 5 milhões de reais de desconto e ainda a possibilidade de pagar com uma carência porque foi dada uma carência para o pagamento começar somente no ano que vem e em 60 vezes então só era vantajoso para o clube e aí eu achei que foi bastante prudente o presidente colocou o clube à frente das suas emoções políticas né e pensando no clube acho que fez um bom acordo agora me diz uma coisa doutor Luiz Roberto Levenciano o Edmundo não tem relação mais de amizade há alguns anos pelo menos que me consta com o presidente Eurico Miranda há alguma chance de reatar uma relação o Eurico manifestou esse desejo ou o Edmundo não trata desse tema não querem saber Fábio eu fiquei ali entre os dois fazendo essa costura mas não houve um encontro não houve uma tentativa de se fazer as pazes apenas foi uma coisa profissional o reconhecimento de uma dívida que o clube realmente deve não tem como negar já deve há muito tempo inclusive e a boa vontade do Edmundo também de dar esse desconto de não cobrar os juros que faria com que a dívida fosse muito maior do que é e aí eu fiz essa costura mas assim o clima foi foi parecido com aquele que eu tive recentemente ao fazer o acordo do Edmundo com o Vanderlei Luxemburgo você deve lembrar que também não se falam muito não estão muito muito bem assim um com o outro embora já tenham sido amigos e eu fiz o meu papel profissional aí de tentar fazer o que era justo e de direito para ambas as partes eu lembro inclusive entrevistamos aqui o senhor a respeito desse tema como também a respeito do tema Donizete que muita gente pergunta como é que ficou a questão envolvendo o Botafogo o Donizete que cobrava atrasados aí tinha ido para uma fila que ele até então não estava mais porque abriu mão também de uma parte para receber e não entrar na fila um acordo judicial firmado pela antiga diretoria como é que está a situação do Donizete nesse momento doutor Luiz Roberto Levenciano é o Donizete um embrólio terrível né ele tinha penhorado um valor considerável do clube e o clube pediu por diversas vezes que ele abrisse mão do valor penhorado porque estava precisando daquele valor para o pagamento dos salários da equipe estava iniciando a disputa na série B e precisava muito daquele numerário e aí o Donizete como bom botafoguense aceitou os apelos do clube abriu mão da penhora mas em troca de fazer um acordo judicial que ele aceitasse ficar na fila mas que retornasse ao valor original corrigido monetariamente sem juros mas corrigido monetariamente porque ele teria aberto mão de um valor considerável também e aí acabou chegando a esse acordo e nós junto com o Botafogo estamos tentando homologar o acordo há meses na Justiça do Trabalho e ainda não conseguimos mas o Donizete nesse momento está parado está jogando pelada como é que está a situação do Donizete profissionalmente ele está está ajudando o clube em algumas questões de marketing né e e se virando como pode dentro da das perspectivas dele aí de participar desses eventos de showball e outros que ele está está participando esperando aí que a Justiça faça a homologação do acordo daquilo que é dele beleza doutor Luiz Roberto Levenciano muito obrigado pela sua atenção aqui no Bradesco Esporte Clube esclarecedor a sua entrevista a respeito do assunto Edmundo com o vasto da gama dessa dessa dívida que foi renegociada e também com relação a questão do Donizete em relação ao Botafogo doutor Luiz Roberto Levenciano uma boa noite muito obrigado Fábio boa noite sempre um prazer falar contigo e com os ouvintes aí da tá aí esse Luiz Roberto Levenciano com mais uma causa né agora com o Edmundo e seguimos agora para a Tirson o ex meia ex lateral da equipe do Flamengo irá para outro Flamengo o Flamengo do Piauí vamos ouvir o que ele tem a falar novo técnico do Flamengo lá de Teresina do Piauí o Flamengo não larga você a Tirson você não larga o Flamengo como vai tudo bem tudo bem tudo bem Fábio grande prazer falar contigo a todos os amigos da Bradesco o meu amigo Getúlio fico agradecido pelas palavras e vamos embora mais um novo desafio é e vamos subir o país porque você hoje assinou com o Flamengo do Piauí vai comandar a equipe na Copa Nordeste é isso de 2016 Atirson exatamente vamos iniciar o trabalho mês que vem pensando no Piauiense campeonato estadual e a principal competição é a Copa do Nordeste vamos jogar contra o Ceará Sampaio Correia e vitória da conquista e você começa a trabalhar efetivamente a partir de quando Atirson? que hoje você foi foi apresentado assinou o contrato já fica aí direto pro ano que vem volta ainda pro Rio como é que é a tua sequência de trabalho por aí Atirson? É, a princípio eu vim aqui eu vim aqui pra assinar o contrato hoje fico aqui até sexta-feira volto pro Rio e aí a gente desenhou já um cronograma e vamos apresentar pro presidente amanhã pra que a gente possa iniciar nosso trabalho no meiado de novembro ou início de dezembro pra que a gente dê uma um lastro bom de parte física técnica pros atletas já que a gente tem um período longo e bom pra trabalhar até o início da competição principalmente que a gente tá visando a competição mais importante que é a Copa do Nordeste Fala, Atirson Getúlio primeiramente tudo de bom cara boa sorte nessa nova empreitada né no Flamengo desejo todo o sucesso do mundo pra você e eu queria te fazer uma pergunta até que a gente tava conversando aqui antes de você entrar no ar você assumiu né como treinador tá levando mais alguém aqui do Rio ou alguém que trabalhou contigo na sua comissão Atirson Getúlio um grande abraço tem um bom carinho com você a gente sempre brinca no ar mas quando a gente tem que falar coisa séria te dá os parabéns pelo teu trabalho pelas tuas colocações no programa tô sempre ouvindo você o Fábio fico muito feliz pelas tuas colocações sempre com inteligência pertinência nos teus comentários sobre a comissão tô levando o Denis que me levou até por São Cristóvão ele que é o austríatec Denis Alves tá aqui com o Gina e vou levar o Renato comigo e vou trazer meu irmão que é o preparador de goleiro o que que você já encontrou aí Atirson até que você não conhecia porque é um futebol do Nordeste você quando jogador foi muitas vezes principalmente com o Flamengo não sei se com o Botafogo você foi com o Flamengo com certeza você sabe da paixão que tem o torcedor pelo futebol do Rio mas o que que você já encontrou da paixão do torcedor do Flamengo do Piauí é o eu tive o prazer de jogar aqui sim com o Flamengo joguei contra o Rive até que é o nosso rival ainda não tive assim um encontro com a torcida rubro negra porque já cheguei já fui direto pro restaurante fizemos a coletiva fizemos tudo separado num lugar fechado e até porque não foi divulgado por a torcida daí na próxima no próximo retorno que será pra começar os treinamentos aí sim vamos ser apresentado a torcida mas já no no restaurante a torcida tá muito empolgada muito feliz ansiosa pra pra ver o início do trabalho e já perguntando né cobrando quando é que vai iniciar pra começar a curtir de perto os treinamentos Ô Atilson o que que você tá analisando do futebol brasileiro agora falando um pouco de forma mais ampla né saindo do território de Teresina do Piauí onde você vai fixar residência durante um um tempo principalmente pra dirigir a equipe do Flamengo que você tá assumindo hoje mas de campeonato brasileiro desse perde-ganha Flamengo hoje envolvido numa confusão não sei se você conseguiu acompanhar o noticiário de alguns jogadores que foram pra festa fizeram uma festa com muita gente tem uma ameaça de rescisão de contrato de jogadores como Marcelo Cirino Paulinho Pará Alain Patrick enfim essa confusão que você viveu no Flamengo em outras épocas enfim você sabe como é conturbado um Vasco que tá tentando sair da zona de rebaixamento e o Fluminense hoje semifinalista da Copa do Brasil em termos de futebol carioca Atilson como é que você tá analisando esse momento da temporada vamos pelo pelo início né sobre essa colocação da festa os atletas tem que tomar muito cuidado principalmente hoje que é um fácil acesso à internet fácil acesso às redes sociais os atletas são sempre sendo listos pelo torcedor e o torcedor tem a facilidade de no mesmo momento filmar e colocar algum fato na rede sociais então o atleta tem que tomar muito cuidado em relação a isso agora sobre a diretoria tomar a decisão tomar uma alguma atitude eles tomam mais do que com a razão até porque no contrato diz que o jogador tem que sempre né zelar com com a entidade de clube em respeito pra não denegrir a imagem do clube e é lamentável já que o Flamengo não vem vivendo um momento bom vem de seis derrotas e aí ter esse tipo de atitude de alguns atletas e acabar realmente vendo que os jogadores não estão concentrados no seu trabalho pensando em sair da situação do Flamengo é claro que cada jogador tem sua forma de pensar sua forma de agir no momento de folga o jogador tem o direito de fazer o que quiser o que bem entender só que não pode denegrir a imagem do clube e eu acho que é por isso que a diretoria deve tomar uma decisão como foi colocado por vocês em relação ao futebol brasileiro futebol principalmente carioca eu acho que tá sofrendo muito pra sair da situação que se encontra hoje pelo fato de ter perdido muitos pontos no começo da competição mas eu sempre bati na tecla desde a Copa do Brasil até anteriormente quando eu fui no dos programas dizendo que o Vasco não vai cair porque tem elenco tem demonstrado isso dentro do campo tirou essa diferença de 12 pontos e a tendência é que consiga até o final do campeonato sair da zona de rebaixamento eu acho que não vai cair isso é uma visão minha Fluminense teve também alternância no campeonato começou muito bem brigou ali no primeiro turno até mesmo pelas primeiras colocações e aí algumas turbulências no elenco não sei se por vaidade alguma coisa porque a gente não tá dentro do elenco pra saber mas acabou que o time se perdeu durante a competição e perdeu muitos jogos e agora tá vivendo uma situação muito delicada hoje mas viveu um momento delicado no campeonato brasileiro porque se perder do Vasco vai diminuir a vantagem e ele começa a entrar nessa briga pelo rebaixamento então ele vai ser um jogo de praticamente seis pontos para as duas equipes porque se o Fluminense vencer começa a se distanciar mais não se livra mas começa a se distanciar da zona de rebaixamento se perder diminui a vantagem dos dos últimos colocados em relação ao Fluminense e começa a se colocar em perigo no campeonato brasileiro olha aqui Atchison muito boa sorte aí na frente agora do Flamengo do Piauí você que é um cara muito competente a gente conhece seu trabalho você que tá entrando nessa área agora de treinador recentemente dirigiu o time do professor Narigueto São Cristóvão viveu essa primeira experiência e claro que tira lições da dificuldade que você também terá no Flamengo do Piauí menos o que foi no São Cristóvão mas vai ter também dificuldades claro que se você pegasse clubes como Corinthians, São Paulo ou Flamengo desse naip você teria menos dificuldade mas nas dificuldades tem certeza que se aprende muito e nesse início de carreira do outro lado como treinador o aprendizado ele é fundamental Atchison boa sorte a Bradesportes FM tá sempre aqui ao lado dos jogadores e ex-jogadores sempre trazendo notícias e conta sempre com a gente aqui Atchison eu que agradeço aí Flávio na hora que eu realmente concretizei essa oportunidade fiz a questão de te comunicar de deixar os teus ouvintes sempre bem informados porque você é um cara que tem muito respeito muita consideração e fico muito agradecido aí pela oportunidade falei muito aí sobre o campeonato aí da do campeonato brasileiro mas foi bem bacana é uma grande oportunidade também de de agora envolver cada vez mais meu trabalho numa feriária numa competição de um nível maior mas estou feliz empolgado e espero realmente começar num nível já um pouco mais alto e por coincidência no Flamengo né agora tentar agora dar uma uma sequência boa fazer um bom trabalho pra chamar a atenção do futebol brasileiro mandar um abraço pro Getúlio Nariguento um grande abraço aí ainda não te conheci mas tenho boa vontade de te conhecer valeu não faça não queira não queira conhecê-lo o Atís não faz isso professor tá vendo olha aí olha aqui é muito bom falar com você meu amigo é é Atís esqueci o nome é a idade é a idade é a idade é a idade o Atís fica aqui também um forte abraço e vou te lembrar que a Copa do Nordeste a gente transmite lá no Esporte Interativo faz o jabá estarei cornetando e já fica dando moral pra mim mesmo se fizer a substituição está a substituição está me errada você é irmão tamo junto meu cumpadi um abraço e tudo de bom valeu Getúlio um grande abraço mais um dia fica com Deus também obrigado aí pra Brasileza um grande abraço a todos os ouvintes esse foi o Atirson falando aqui na rádio do seu esporte e o programa comendo a bola ouviu Samarone ex-atacante do Fluminense nos anos 80 ele que fez a dupla com o Mickey e esteve na rádio do seu esporte vamos ouvir o que ele tem a falar sobre o Fluminense com opiniões fortes prazer muito grande poder estar junto com vocês desde aquela época de 1970 já existia uma grande rivalidade e Fluminense e Palmeiras já faziam grandes jogos desde aquela época eu imagino que esses dois jogos de 70 foram duas belas partidas e duas belas vitórias do Fluminense primeiro no Morumbi na fase inicial e depois no quadrangular final no Maracanã em Samarone é o Palmeiras possuía um time muito muito acertado um time de projeção e o Fluminense um time de esquema tático definido funcionando com uma defesa sólida dois homens no meio de campo e eu fazendo a ligação e a construção do meio pra frente de forma que esse time estava muito acertado jogava jogava sobre música e então foi um jogo muito interessante e muito muito bom na época de ter sido acompanhado o Samarone pelo placar foi mais fácil o jogo da fase inicial que o Fluminense venceu por 3x0 em São Paulo ou foi realmente mais difícil o jogo do Maracanã no quadrangular final na vitória por 1x0 em Samarone é porque você veja quando chega na reta final as coisas se transformam os times já estão mais calejados mais entrosados foi um jogo muito difícil um time que possuía um ataque com 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 adverda guia com César com Leivinha atrás com Leão um time com com Dudu um time muito 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 equilibrado mas felizmente o nosso time estava jogando 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 sobre música era um time muito acertado um time muito determinado unia unia força com talento de forma que não havia naquele momento favorito. E na realidade se transformou com a nossa vitória, depois de um jogo muito jogado, muitas oportunidades perdidas, mas felizmente surtiu efeito para o nosso lado e foi um dos jogos que nos levaram a conquistar esse primeiro Campeonato Nacional. Agora vou só falar aqui, Rodrigo, para você, também o Cadu, para ter participado com o Samarone. Olha só, tem aqui as escavações das duas equipes. O primeiro, o segundo jogo do quadrangular, o Fluminense entrou em campo com Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi, Cafuringa, Miki e Samarone, depois Silveira e Lula, depois o Hilton, técnico Paulo Amaral, ou a Sociedade Esportiva Palmeiras com o Leão, Eurico, Baldoque, Nelson e Dudu, Idé, Dudu e Ademir da Guia, Edu, depois Copeu, César, Jaime, depois Fedato e Pio, técnico Rubens Minelli. Que duas belas escavações. E o Fluminense com o Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, como eu disse aqui, né, Cafuringa, Miki e Samarone, eram duas belas escavações, hein, Rodrigo? Rapaz, que isso, que coisa boa, hein, Marcos Coelho? Parabéns aí pelo seu entrevistado. E eu fico muito feliz em falar com o Samarone, não tive a oportunidade de ver você jogando, Samarone, mas a gente que busca cada vez mais conhecer o futebol, fica muito feliz por todos os seus serviços prestados. Forte abraço, tá tudo bem, amigo? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de poder estar participando com vocês, e poder aí clarear aí para os mais jovens, né, o que foi e o que é o Fluminense de hoje, né? Pois é, e eu vou logo para o Fluminense de hoje. Dificilmente a gente vê das duas equipes uma jogada trabalhada com a bola no chão, e são muitos lançamentos na área, muita jogada aérea. E aí me preocupa muito o setor defensivo do Fluminense, sabia, Samarone? Sim. É. Tem que estar muito... Tem que evitar que a bola chegue da forma como o Fluminense joga. também para o... Que o Palmeiras deverá neutralizar. A jogada de evitar faltas desnecessárias, né? Em laterais, em jogadas que você não tem necessidade de falta, jogador de... Sem perigo... Sem perigo de... De gol, de costas pro... 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 Pro ataque. Evitar essas faltas, porque essas faltas são capitais. É bola aérea, e aí o que acontece? Há um futebol... E... E... Um futebol que... Que gira em torno de briga, por vezes desleal e sem ética. Num agarramento irregular e puxões intermináveis. E isso tem que se evitar. Tanto o Palmeiras, como o Fluminense, principalmente. Para neutralizar. Se há problemas na sua defesa, é evitar que faltas desnecessárias aconteçam. É, Samarone João Tavares falando com você, é um prazer realmente falar com um grande jogador na nossa história do futebol. Agora, é interessante, você jogou na década de 60, década de 70, não teve uma carreira assim tão extensa, né, Samarone? Mas você citou agora esse lance de agarra-agarra dentro da área. Bom, me cita mais ou menos a diferença do futebol, daquela... Futebol romântico da sua época, década de 60, 70, pro que você tá vendo hoje de futebol, Samarone? Olha, eu vejo o seguinte, eu tenho reparado muito. Então, o nosso futebol era mais leal e mais ético, tá? Esse agarramento, esses puxões, isso leva a uma falta de ética ao companheiro de profissão. Você pode deixar um zagueiro, no caso de um avante, de um centroavante, mal com a torcida, puxado, sem que ninguém perceba, e depois é cometido de falhas, quer dizer, então eu acho uma falta de ética. Mas, de qualquer forma, eu venho reparando no futebol mundial, principalmente, você veja o Bayern e o Múnich, eu estava reparando bastante pra ver essa diferença sobre essa sua pergunta, e notei que o Lewandowski, na movimentação desse último jogo, não há um empurrão, não há um empurrão, não há uma garra-garra dos adversários, nem com o pessoal do Bayern. E ele sobe de cabeça e faz o gol. Então, mais ou menos é isso. Se você viu esse jogo, é bem isso, e se todos viram o jogo, vão de se reportar ao que eu estou dizendo. Ficaria mais fácil. Agora, já que você tocou no Bayern de Múnich, não podia deixar de citar também. O que você acha que aconteceu? Por que a gente tomou esses sete a um da Alemanha, Sabarone? Bem, nosso time não tinha uma escalação, não tinha uma opção tática, time muito previsível, um time em que você tem o Luiz Gustavo como imprescindível, a partir daí você já vê que isso não é uma seleção, não são os melhores do Brasil. Um time que joga, que monta um esquema tático em se defender, não vai ganhar nunca de ninguém, porque quando toma um gol, fica perdido, não sabe sair pra frente. De forma que, o que aconteceu foi o seguinte, falta de opções táticas. Um time não ousado, e era muito previsível. Agora, você foi campeão pelo Fluminense, né, em 70 também, mas a gente não pode deixar de citar sua passagem pelo Flamengo, porque você jogou com um garoto naquela época com a camisa 9 ainda, né? Como é que foi jogar ao lado do Zico ainda, garotinho? Foi muito legal, acho que pra ele também, porque, até porque eu fazia, eu fui um dos primeiros aí, no futebol aí, vamos dizer, da passagem para o moderno, de fazer o terceiro homem de meio de campo, né? O número 10, né? Isso começado ali com o Tim, na década, a partir de 65, e realmente depois, Telê e Paulo Amaral, né? E ele teve a oportunidade de me ver jogar, como esse homem, como esse homem de ligação, que posição que ele, dois anos depois, viria a assumir, né? Acho que a gente sempre passa coisas boas, né? Mas você chegou a pegar aquele período que ele subiu dos juniores, e depois o Zagallo desceu ele para os juniores de novo? Não, não, eu peguei ele só antes dele voltar para os juniores, pelo Zagallo em 72. Nós jogamos em 71. Quando eu cheguei para reforçar o Flamengo, na terceira rodada do Brasileirão, já encontrei com ele já na Bahia, fizemos uns jogos em Salvador e outro jogo em Recife, e já entrei com a 10, e o Zico já era o centroavante nesta época, né? E ele franzino daquele jeito, já dava para ver que ele era um jogador diferenciado, Samarone? Ah, não, porque ele já era muito conhecido, muito badalado nas divisões inferiores, então você tinha muito acesso a notícias dele, e eu também tive a oportunidade de jogar com o falecido irmão dele, com o Antunes, do meu lado, né? E jogar contra o grande craque da família, que foi o Eduzinho, né? Do América, né? Durante esse período todo no Fluminense. Então, eles mesmos comentavam, era amigo também do pai dele, da mãe, que ia sempre aos jogos, acompanhar tanto o Antunes no Fluminense, como o Eduzinho no América, né? Então, você ouvia dizer que eles diziam sempre que o melhor era o mais novo, e realmente era o que eles imaginavam mesmo, que viram aquela criança nascer e veram esses grandes irmãos, que foram craques de bola por excelência, Eduzinho, um grande craque. Antunes, um grande estilista, um grande finalizador. O Samarone, o Rodrigo, novamente, você falava agora há pouco do futebol previsível. Eu confesso que eu sinto muita falta, muita saudade dos jogadores que finalizavam, que arriscavam de longa distância, e para isso eles se preparavam, como o Éder no Atlético, o Pepe no Santos, Neto no Corinthians, Nelinho no Atlético Mineiro, no Cruzeiro. Você, que até tem um apelido muito curioso, em função da potência do seu chute, e ficou conhecido como os Canhões de Samarone, até uma alusão ao filme Os Canhões de Navarone, sucesso na época. Você acha que está faltando isso? Está faltando o jogador treinar para poder arriscar mais? Não, eles são treinados para isso, você pode ter certeza, sabe? Acabado o treino, há um treinamento específico de chutes, de chutes de curta distância, de longa distância, de cruzamentos, de jogadas com as laterais. Pelo menos na minha época era dessa forma, e acredito que isso não tenha mudado. O que está faltando é que o jogo está sendo muito conduzido para uma jogada de grande correria, sem o trabalho desta bola, sem a mudança de lado, e com isso chegar o quanto antes e alçar bola na aérea, ou então com ligação direta, para deixar o Fred lá se agarrando, puxando, e o que lhe ocasiona essa luta rotulada de guerreiro que ele tem, que lhe ocasiona uma série de lesões musculares, devido a tensão impressionante nas disputas, e até torções desnecessárias. Então é o que está acontecendo. Ele se machuca demais porque ele joga muito tenso. Ele luta, ele é um guerreiro. E esse modelo, esse modelo para mim está esgotado. O Fluminense tem que criar um novo esquema de jogo, participação de todos, muita movimentação, toques rápidos, contando sempre com a presença dele entre os zagueiros na área para a finalização, sem sobrecarregá-lo com bolas aéreas e ligação direta. É o que eu vejo. Porque esse modelo de guerreiro só tem sucesso durante uma temporada. E você pode pegar o Fluminense. Qual foi o campeonato que ele ganhou? Me lembrem, por favor, se vocês conseguem me lembrar, de 2009. O que? 2010, campeão brasileiro? Campeão brasileiro em 2010 e em 2012. E um estadual em 2012 também. 2012, quer dizer, eu estou dizendo aqui que time de guerreiros só tem sucesso durante uma temporada. pois leva o plantel a exaustão física. Ele se nivela a todas as outras equipes. E praticamente é isso aí que você está vendo. É muita correria e muita exaustão. É equipe para uma temporada. E nada mais. Agora, Samarone, você... Boa tarde, Cadu Macri falando contigo. Boa tarde, diga. O senhor acha que está faltando no futebol, não só no Fluminense, como no futebol brasileiro como um todo. O senhor falou agora há pouco sobre a velocidade, muita correria, muita transição. Está faltando alguém que pense o jogo no meio campo? Por exemplo, recentemente o Fluminense teve o Conca. Antes tinha o Deco. Você acha que falta um meia com esse perfil de parar, pensar e criar as jogadas? Com certeza. Você vê, o Fluminense não tem um jogador que faça esse jogo hoje. Poderia ter tentado e treinado com esse jogador que está indo para o... Está no Roma. Joga de ponta direita. Quer dizer, seria um homem que teria que ser centralizado e fazer... E jogar e fazer a bola virar dos dois lados e cadenciar. Essa seria uma opção. É Gerson o nome dele? É isso, né? Gerson, Gerson, isso. Gerson. Esse seria o homem. Mas o time do Fluminense hoje não tem toques rápidos, não tem mudança de lado, não valoriza a bola. Então ele fica previsível, concorda? Muito previsível, né, Cadu? Com certeza. Se for só jogada no Fred, é mais fácil marcar. Sim, porque você deixa todo esquema centrado no pobre do Fred, né, pô? O cara fica lá lutando. Empurra daqui e muito tenso. É uma sobrecarga muito grande. Ele não para de ter lesões musculares. Então eu acho que esse modelo de futebol está esgotado para o Fluminense. ele tem uma safra muito boa de jogadores. Esses jogadores mesmo, eles têm condição de, sem o Fred, de trabalhar mais a bola. As chances de gol surgirão. Eles teriam que alguém passar confiança para eles, para esses jovens, ajustar a personalidade deles e se desvincular e desmamarem do líder, do Fred. Eles têm só isso que está faltando, porque a safra é muito boa. E foi que é o momento da transição, de promessa para a realidade. Quando eles se divulgam, eles deverão ganhar a experiência. Está faltando isso. Então mudar esse modelo, porque jogadores têm, talentos têm. Uma boa safra que veio da base. Safra essa que, se lembrarmos, nos reportarmos a 69, que vocês estão falando tanto, que foi uma safra ótima, onde tínhamos o Marco Antônio, tínhamos o Didi, jogadores todos, o Wilton, ponta-direita, Cafuringa, ponta-direita também, todos oriundos dos times de base. Agora, Samarone, até quero aproveitar e te fazer uma pergunta, que acho que no seu tempo, com certeza, não existia isso. E, apesar da rivalidade, agora, infelizmente, o futebol, às vezes, caminha para as páginas policiais. policiais, no Facebook do Vinícius, um recado de um torcedor, Gabriel Santos, 49, do seguinte, boa noite, estou aqui para mandar um recado para você, Vinícius, quero te dizer, para você pensar bem no jogo de amanhã, contra o Palmeiras, a cada atitude, toque, e, principalmente, chute ao gol, porque se for gol, meu amigo, é a sua vida, é a vida sua e da sua família, que conheço muito bem, que está em jogo, amigo, quero te ajudar, mas pense duas vezes, quando for dar um passe, principalmente um chute ao gol, pense duas vezes, quero te ajudar, mas se não cooperar, cara, a sua vida e da sua família, que conheço muito bem, extraem risco, veja bem sua atitude, se fizer, vai ter morte, ô, 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 Samanoni, isso aí é cabível, acho que nunca no futebol, né, é triste ver que o futebol, essa rivalidade, passa às vezes, do bom senso, e acaba virando caso policial, Samanoni? Com certeza, isso é um absurdo, isso era até para se rastrear, esse e-mail aí, essa rede social, e chamar esse sujeito às vias de fato, né, pô, é de dar medo, não é? Isso mete medo, realmente, olha, então, o futebol, não é mais futebol, passou a ser, passou a ser páginas, páginas policialescas, quer dizer, não, não, não dá mais para entender, futebol, onde você vai para espairecer, hoje, é um centro de guerra, de brigas, infelizmente, passamos por isso, uma turbulência, eu acredito que até a nível, a nível, a nível hoje, nacional, e da situação política, e econômica, que nós vivemos. Com certeza, Rodrigo Samarone, eu agradeço muito, a tua participação aqui na Bradesco Esporte FM, né, nosso Comendo a Bola, você que fez parte desse time vencido, não é mole não, né, rapaz, jogar, não só você, mas ter o Mickey ali na frente, que foi também um dos maiores atacantes, na época, o Cafuringa, que depois também, teve grande passagem para a seleção brasileira, o próprio Didi, quem não lembra, né, nosso saudoso Didi, enfim, o Félix, goleirão, que recentemente, também nos deixou, você fez uma geração muito vencedora, um timar somente do tricolor, e que você continue com muita saúde, aí gozando agora, das suas férias, do seu período agora, de apenas curtir o futebol, porque como atleta, a sua missão, já foi bem feita em Samarone. Muito obrigado, estarei sempre à disposição de vocês, tá, e fiquei muito contente aí. Daí concordo totalmente, quando ele fala que o futebol hoje, ficou muito chutão, né, tá realmente difícil, de ver a bola rolar, pelos estádios no Brasil. Vamos dar um tempo no futebol, vamos ouvir sobre vôlei, quem chega a Bruna Vitória, com a Lili, falando sobre o ranking da CBV. Às vésperas da estreia da nova temporada da Superliga, um caso fora das quadras tem chamado a atenção. Mais uma vez, o ranking criado pela Confederação Brasileira de Vôlei, para equilibrar as forças entre as equipes, que disputam a competição, é alvo de protestos por parte dos jogadores. Dessa vez, o caso envolve a oposto Elisângela. Lili, que já defendeu a seleção, e atualmente joga no time de Osasco, pode se aposentar de maneira forçada, ainda nesta temporada, por não encontrar um time para jogar, devido à pontuação. De acordo com o ranking da CBV, as equipes não podem ter o elenco, com mais de 43 pontos. Elisângela teria três pontos, mas pela idade, 37 anos, sua pontuação foi rebaixada a 1. Mesmo com a pontuação baixa, a oposto não poderia atuar pelo Osasco, já que a equipe ultrapassaria a pontuação máxima de 43. Com isso, ela redigiu uma carta a cada clube da Superliga, para que baixassem sua pontuação a zero. Mas, três clubes se negaram a ajudar a jogadora. Para Giovanni Gávio, ex-jogador e atualmente no Comitê dos Jogos do Rio de Janeiro, o posicionamento negativo dos clubes deveria ser repensado. Eu, na verdade, fico um pouco sensibilizado com os clubes que não aceitaram. Eu acho que casos especiais deveriam ser tratados de formas especiais. Não ficar abrindo exceções para todo mundo, porque aí depois você não tem controle disso. mas por que, de repente, sensibilizar, fazer as pessoas entenderem, tratar os casos de formas isoladas. E, de tempos em tempos, isso sempre vai acontecer. Então, deveria ser feito com um pouco mais de carinho com o atleta. Para o diretor executivo da CBV, Ricardo Trade, o problema é recorrente em todas as temporadas, mas poderia ser tratado de forma especial pelos clubes. E, no caso específico de problemas, nós estamos tendo hoje um, no ano passado tivemos outro. Se você multiplicar 12 equipes do masculino, mais 12 do feminino, são 24 equipes, vezes 20 atletas, você tem um universo muito grande e está tendo problema com um atleta somente, de pontuação. Será que está errado? Não sei. Pode ser que é só questão de adaptação. Acho que os clubes têm que pensar. Segundo Radamés Latari, diretor de competições de quadra da CBV, as regras já haviam sido esclarecidas no começo do ano, em reuniões de preparação para a temporada. Todo ano, em fevereiro, a gente faz uma reunião sobre ranking. Esse ano, dos 24 clubes que participaram da conversa, os 24 acharam que nunca houve uma Superliga tão equilibrada quanto a do ano anterior. Então, eles pediram para que o texto da Superliga fosse mantido por mais dois anos, por unanimidade. Entre as equipes que negaram o pedido de Elisângela para reduzir a pontuação de um para zero, estão o Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, e o Praia Clube, de Uberlândia. Os clubes alegaram que não seria justo mudar as regras acordadas no início do ano. Bruna Vitória para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Está aí essa Bruna Vitória falando sobre o vôlei. E vamos falar de Vasco da Gama, quem chega é o Rodrigo, zagueiro do Vascão, para falar. E de imediato eu vou até o Vasco da Gama, lá no Engenhão, coletiva rolando. Rodrigo, fala aqui na Bradesco Esportes FM. Um pouquinho disso aí no começo, aí depois tivemos alguns detalhes de juiz, algumas falhas assim, outras, algumas falhas nossas também que aconteceu. Mas assim, eu vejo a nossa equipe do primeiro turno para o segundo, uma mudança muito grande. Eu não falo nem no aspecto coletivo, mas eu falo individualmente de cada jogador da nossa equipe que melhorou muito. Então, acho que com o tempo que o Jorginho foi conhecendo todo mundo e colocando aquilo que ele gostaria que a equipe fizesse dentro do campo, aí as coisas começaram a andar. Agora, a equipe hoje demonstra maturidade muito grande dentro do jogo, coisa que a gente não tinha. a gente sabe o que é para fazer, sabe a hora que tem que atacar, às vezes a gente se expõe um pouquinho, mas nada que nos leve a a uma derrota como estava acontecendo no primeiro turno. Qual a importância de um clássico numa reta final como essa? Depois do Fluminense faltam cinco jogos, né? A importância de vencer um clássico de repente dar mais moral? Ah, eu não... Hoje a nossa equipe eu acho que está muito bem, não vejo assim um clássico para ganhar moral, e sim para a gente somar os pontos que a gente necessita, né? A gente vem de grandes jogos, eu acho que não tem como a gente colocar que esse é o jogo mais importante, porque a gente está pensando a cada jogo, então o jogo agora com o Fluminense é importante, mas o próximo vai ser novamente, hoje a gente vê que tem uma história por se tratar de um clássico, mas a gente já não está encarando dessa forma, e sim a gente está encarando como um jogo fundamental para a gente poder conseguir os pontos que a gente vai encostar nas equipes que estão um pouco acima da gente para a gente realmente brigar de igual para igual com todo mundo na hora que tiver aí com todo mundo igualado dos pontos aqueles que que tiver jogando melhor e tiver mais fundamento nos jogos vai vai se livrar dessa situação. Você volta da coletiva depois de um bom tempo e numa semana importante o Vasco vem de quatro empates e vai encarar um rival que tem muita história esse clássico esse ano, né? Teve muita rivalidade, muitas provocações, você mesmo foi personagem de algumas, a diretora do Fluminense chegou a dizer que você era um aposentado que você teria se oferecido ao Fluminense algumas vezes depois o Eurico te defendeu teve a renovação do contrato queria que você falasse um pouquinho sobre essa rivalidade contra o Fluminense esse ano e tudo que envolveu o seu nome também nesse clássico. Ah, não tem eu não tenho muito o que falar porque eu não fico me apegando muito o que já passou porque clássico é uma coisa que toda hora tem um um fato novo por estar todo mundo dentro de uma tomar que tem uma atmosfera bacana fora do campo que leve para dentro então cada hora tem uma situação nova então não dá para eu ficar me pegando o que aconteceu comigo o que não aconteceu simplesmente a gente que nem eu falei agora para o seu companheiro a gente está pensando a gente sabe o que é o que representa um clássico uma partida como essa mas hoje a gente está pensando de outra forma a gente está pensando nos pontos que a gente precisa para para que a gente possa sair da situação que a gente está esse é o primeiro o primeiro passo entendeu e é um jogo fundamental para a gente porque é um jogo que que é mando de campo nosso depois a gente sai para jogar com uma equipe difícil também depois novamente a gente volta então é um jogo fundamental para a gente para aquilo que a gente está pensando para se livrar dessa situação que eu estou falando Rodrigo a gente sabe que o Fluminense teve um jogo muito desgastante pela Copa do Brasil e até ficou talvez um pouco abalado emocionalmente com essa eliminação como que o Vasco pode tirar proveito desse momento do Fluminense e conseguir essa vitória já até acompanho alguns companheiros meus não reportam mas fizeram essa pergunta eu simplesmente falei a gente vai ter que ver realmente como que vai estar isso aí ali 10 eu acho que ali na hora do jogo porque as vezes você sai de uma competição como essa e da forma que foi também assistir o jogo e foi um um jogo que teve até possibilidade deles saírem com de lá classificado então é difícil a gente ver como que vai vir para a gente a gente espera que venham abalado alguma coisa assim mas eu acho melhor a gente esperar e ver realmente dentro do campo como que a equipe deles estão mentalmente porque é difícil a gente tirar uma conclusão de porque mesmo porque lá também tem vários jogadores rodados não é uma coisa que vai abalar assim de uma hora para a outra esse o Rodrigo aqui na rádio do seu esporte e vamos ouvir o Pepe o canhão da vila esteve no Bradesco esporte clube falando sobre várias situações inclusive sobre guardiola vale a pena ouvir vamos ouvir agora que está na linha que está na linha com a gente uma produção do Gabriel Fortes o Gabriel Cabeça o canhão da vila o Pepe que brilhou nos áureos anos de 60 e 70 com principalmente com aquele timaço que o Santos onde o Santos batia foi no Maracanã foi em São Januário foi para Caimbu não importa o estádio era um terror para o adversário claro que tinha o Botafogo na época e rivalizava mas aquele Santos Pepe era de deixar qualquer torcedor nervoso sem dormir na noite anterior como vai Pepe tudo bem? tudo bem um abraço a você a todos os participantes a todos os ouvintes é um prazer muito grande falar com todos os esportistas prazer é todo nosso Pepe e daquela época o Palmeiras em São Paulo e o Botafogo eram os grandes times que rivalizavam com o Santos que batiam de frente? é verdade eram equipes o Palmeiras tinha uma base muito boa normalmente naquela época havia inclusive seleção paulista seleção carioca Santos e Palmeiras que serviam mais a seleção paulista já no Rio de Janeiro era o Botafogo atravessava a grande fase na fantástica época de Galincha Nilson Santos Didino e então eram os grandes rivais do Santos na época e naquela época Pepe muita gente fala assim hoje em dia ah naquela época fulano e ciclano não jogariam a qualidade ao meu ver não tem tempo em qualquer tempo a qualidade está em campo concorda com isso? verdade é uma safra excepcional aquela safra jogaria em qualquer época não só agora como também no passado porque jogadores de muita qualidade inclusive futebol futebol bonito futebol envolvente por exemplo o Zito era considerado no Santos o sexto atacante nós jogávamos com Dorval Mingau Coutinho Pelé e Pepe seis atacantes hoje quando colocam dois o treinador está sendo ousado está jogando com dois na frente se botar três está inventando está inventando era um futebol de muito muito mais contagem tinha seis a quatro oito a seis o doze a um coisa que a gente não vê agora embora o futebol continue sendo a paixão do brasileiro agora Pepe muita gente olha para fora do país e vê por exemplo um Bayern de Munique e o Pepe Guardiola já deu inúmeras entrevistas falando sobre isso que a escola dele é o Brasil com os pontas como se jogava antigamente com dois homens do lado hoje o Douglas Costa e o Robben e o Ribeir fazer essa função também e um enfiado que é o Lewandowski aquele mais camisa nove muita gente olha o futebol brasileiro como espelho e nós resolvemos olhar lá para fora a gente perdeu a nossa identidade Pepe? Sem dúvida eu posso falar muito do Pepe Guardiola porque foi meu jogador eu trabalhei no futebol árabe no Arli Clube no 2004 2005 por aí e o Guardiola foi contratado e jogou no meu time então a gente tinha um contato muito bom ele já era um jogador extremamente experiente já pensava em ser treinador e ele me consultava muito trocava muito de ideia porque ele é muito realmente é muito inteligente ele perguntava como é que era o Santos da época sua jogava com cinco atacantes com mais o Zito e tal e como jogava esse time se tinha muita marcação se não tinha e a gente trocava muito às vezes não tinha muito o que fazer lá além de tomar um chazinho e treinar a gente conversava bastante fizemos uma amizade muito boa eu acho que até falei demais naquele primeiro oportunidade ele meteu sete no meu Santos é você deu muitas dicas isso que eu ia falar você deve ter dado o caminho do gol pra ele jogador excepcional então só pra você ter uma ideia até interessante pra você e pros ouvintes esse meu papo com o Guardiola que uma vez com o treinador a gente coloca uma planificação na parede do Visteira pros jogadores verem quem vai cobrar falta do lado direito quem vai cobrar os cornes quem faz a marcação quem cabeceia e tudo e uma vez eu coloquei rebotes defensivos aéreos com a cabeça claro ele eu coloquei fulano, fulano, fulano e Guardiola aí ele me chamou mas chamou discretamente em particular ele me disse assim mister ele me chamava de mister né mister eu nunca coloquei a cabeça em la pelota la cabeça ela tem para pensar eu até achei graça da hora e realmente tirei o nome dele da barreira do cabeceio e enfim realmente ele não colocava a cabeça na bola ele não usou a cabeça duas vezes enquanto eu estive lá nesses cinco seis meses era um jogador fantástico e a gente depois viu que o time do 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 Barcelona que ele orientou naquela época depois era um time que jogava no estilo do estilo Guardiola e assim ele está fazendo lá com o time com o time alemão é um baita é um baita programa hoje em dia você sentar na 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 próximo da sua televisão e ver esse time jogar o time finalmente os times orientados pelo Pepe Guardiola ou seja o Pepe é uma aula né assistir os times comandados pelo pelo Guardiola porque por exemplo muita gente fala na Espanha o toque de bola ele é mais refinado na Alemanha é mais o choque não ele levou também o toque de bola pra lá e tem o choque quando tem que ter mas tem o toque de bola tem habilidade e privilegia sempre quem tem habilidade o Douglas Costa por exemplo está apto a fazer os seus dribles não vai ser cerceado esse direito dele não não ele gosta ele gosta ele quer realmente velocidade mas também aprecia muito o talento individual dos jogadores o Douglas Costa é um jogador que realmente é muito perigoso o Guardiola sabe mexer as peças sabe realmente armar as equipes e já visto o sucesso que ele vem fazendo valeu galera muito obrigado pela sua companhia em 91.1 na Bradesco Esporte do Rio de Janeiro 94.1 na Bradesco Esporte São Paulo obrigado por essas duas horas que você esteve do meu lado afinal o rádio é o grande amigo o grande companheiro e aqui na madrugada também acontece isso tivemos a companhia do brinquinho aqui modulando os graves médios e agudos e deixando o som perfeitinho pra vocês valeu galera fui café esporte bola Música 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 Legenda Adriana Zanotto